Oh, minha gente, um feliz sábado, hein? Aquele sábado muito especial na sua vida também. Me diz uma coisa, você também está cansado, cansada, de tanta luta, de tanta batalha? Por que eu estou te perguntando? Porque às vezes alguém comenta, Samuel, eu tenho lutado tanto, eu tenho batalhado tanto, são tantas dificuldades que eu tenho encontrado na minha vida, são inúmeros os problemas que eu me sinto cansado, cansada, de tanta luta e chego até a pensar em desistir. Você, que está aí agora neste momento me vendo, me ouvindo, claro que você também tem lutado bastante, isso acontece com todo mundo, mas você também está cansado, cansada, de tanta luta, de tanta batalha? Se você está cansado, cansada, não pense em desistir, desistir jamais. Desistir nunca, persistir sempre. Então, não queira desistir. Você precisa aprender a descansar, não a desistir. Cansado, cansada, de tanta luta, de tanta batalha, de tanta dificuldade, que chega até a pensar em desistir. Desistir, não. Aprenda a descansar e não a desistir. Bom dia, mas bom dia mesmo. Bom dia. Bom dia. Obrigado.